Denunciar suspeita de lavagem de dinheiro pode gerar danos morais contra o corretor de imóveis? É uma obrigação legal do corretor em fazer esse tipo de comunicação. Então ele não pode ser penalizado com danos morais, por exemplo, de uma coisa que a lei impõe para ele como obrigação. Se ele tiver uma suspeita e ele não denunciar e efetivamente for por algum outro motivo definido depois, que aquela era uma lavagem de dinheiro, ele pode ser responsabilizado junto com a pessoa que fez a lavagem de dinheiro. Então para ele vai ser muito pior, porque ele pode ter o cancelamento do creche, ele pode ser inclusive preso. A obrigatoriedade, inclusive, de se você não participou de nenhuma atitude, de nenhuma negociação onde houve suspeita, você faz uma declaração negativa. Anualmente há essa obrigação de declaração negativa. Então se não houve, você faz a negativa. E se houve pontualmente, você tem que fazer por obrigação legal e não incide danos morais. Tchau.